Dança se souber Jota do trompete Pop, pop, te diferenciar do Ai, 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 ai Sou novinha, que é seta, pus cria Pé de putaria, então vou te dar Sou novinha, que é seta, pus cria Pé de putaria, então vou te dar Sou novinha, que é seta, pus cria Sou novinha, que é seta, pus cria Pé de putaria, então vou te dar Ela pede pro crieira, tapa na raba DJ Dan, ele é um perigo Pé de putaria Inelha de alucina Aia Ovaldo Dá bala, ela sente, não para, as amigas no meio olhando pra mim Lá ela virou quem, tá em cima de mim Beija amiga, bebe gin, não tá mais Parra forte Tô senta, no colo do homem Faz o seu nome, vai não parar não Tô senta, no colo do homem Faz o teu nome, vai não parar não Ela tá querendo Tô senta, no colo do homem Ela é um filho Tá espelha, tá espelhado, cama redonda faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente e de lado, por cima, por baixo, gemendo o batinho Com amor e com carinho Faz o seu nome, vai não parar não Aonde chega eu paro tudo E vira o comentário Aonde chega eu paro tudo Me olham e falo Só agora que eu percebi É porque tô com ela do lado Agora eu percebi É porque tô com ela do lado Mas agora eu percebi Quero rever Agora eu percebi Agora eu percebi É porque tô com ela do Gostou? Tira foto Postar no Insta Se me acha feia Tu precisa de oculista Gostou? Tira foto Postar no Insta Se me acha feia Tu precisa de... Pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja Ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet De mais que eu te pague É um tiro É um tiro Té espelhado Cama redonda Faz o movimento Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente, de lado Por cima, por baixo Gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o meu nome Não dá pra namorar Eu fui dar um rola Eu bebi Eu sempre com uma voz De batona na cara Mais uma vez Menina com uma namorada E dessa vez Ela não quer ver Vai ter ele junto Cuidado E olha Eu bebi Eu sempre com uma voz De batona na cara Mais uma vez Minha tá sem a parte de morrer Pararei, pisarei Hoje a noite é de fazer Faz o que quiser fazer Pode até subir e descer No papel, vai nascer Tere, 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 tere Minha já tô pra ser Pato, pato, passei De um lado no outro No quarto Com a sala da sala Falando, cabeça e balando Cava, cava, cava Querendo rever Esse teu pacotão Tama, 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 tama Vem moreninho Se a desfazer a morena aqui Vem moreninho Se a desfazer a morena aqui Ele é o menino Faz a marquinha porque fica sexy Sabe o que hoje promete Vem pra resenha de chefe Faz a zábia que é mó tentação Que modelo pra vilão E que não tem frescura não E no perfil só tem as best no pique do uniforme Revoando com os parceiros Chavando um macarão O baile da FM Ele é o perigo Mais uma vez O baile da FM Tudo aconteceu O que que fala Não acontece O que já está na hora Você me chegou E me pediu E eu nunca vou te dar